Bom dia, Nazaina. Bom dia. Primeiramente, obrigado por você estar ajudando a gente na campanha de Setembro Amarelo. Você conhece pessoas com depressão ou que já tiveram depressão? Conheço sim, inclusive eu já tive depressão. E pessoas que cometeram suicídio ou já pensaram em suicídio? Conheço, teve um filho que suicidou e tem um colega de minha que também pensa em se suicidar. Você é mais alguém que passou por isso? Inclusive eu, né? Você já passou por isso? Passei sim. Escutava a voz de mandando me suicidar, ficava dizendo, é, amarra uma corda ali, bota no teu pescoço, que tudo isso que você está sentindo vai passar. E ali eu me apeguei muito com Deus porque eu sabia que aquelas vozes eram as vozes malignas, né, pra que eu tirasse minha vida. E eu me apeguei muito com Deus e superei. Porque o sofrimento que você estava passando era um sofrimento muito intenso. É, eu sabia que não tinha nada a ver com o suicídio, né, porque ali se a gente fizer o suicídio... Não ia resolver o problema? Não ia resolver. Mas tem pessoas que acham que depressão, que tentativa de suicídio ou pensar em suicídio é falta de Deus no coração ou cabeça fraca? O que você acha disso? Não, eu acho que isso não tem nada a ver com falta de fé e cabeça fraca, porque é uma doença que vem da alma, né, é uma doença da alma. Então o que a gente tem que fazer é só se apegar a Deus e que a gente vai superar e fazer os tratamentos certinho das medicações. E muitas pessoas dizem, não, não tome esse medicamento não porque você vai ficar viciado. Não tem nada a ver, porque é através dessa medicação que a gente consegue superar essa depressão. E você procurou ajuda como? Eu fui para um curso de saúde e fiquei fazendo tratamento com a psiquiatra. Melhorei bastante porque ela também disse a mim que eu procurasse um curso ou um trabalho para ocupar a minha mente. E do jeito que ela falou, eu fiz e graças a Deus eu superei. E o que você tem a dizer a pessoas que estão atravessando problemas, que estão desesperadas, pensando em suicídio? O conselho que eu dou é que tenha muita fé em Deus e confiança. Porque do jeito que eu superei, eu venci, você também vai vencer. De nada disso que está pensando em virar vida, vai adiantar em nada. Entendeu? O que adianta é que a gente tenha fé e confiança e força de vontade para sair dessa. Porque só o medicamento também não vai adiantar. Você tem que ter a força de vontade. E também procurar uma religião, uma espiritualidade, um apoio nos amigos, na família. Em quem a pessoa tiver condição de se apoiar, né? É verdade, que se apoie na família, procure amigos, converse. Eu sei que é difícil na hora que a gente está com depressão, porque isso tira a alegria da gente. Mas a gente tem que fazer o esforço. Porque a pessoa está no meio de um monte de gente e se sente sozinha. Se sente sozinha, porque a gente sente uma angústia, uma tristeza que vem da alma. Mas a gente tem que ter força para superar isso. E graças a Deus eu superei. Fui para uma religião. Foi o que também me ajudou bastante a superar tudo isso. Então é o tratamento médico, mudança na cabeça e uma espiritualidade. A pessoa se encontrar. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado por você ter dividido isso conosco. Obrigada. Obrigada.